. 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 Quer dizer, riu que moça donzela toma banho pelada? Nunca mais dá peixe. Vamos lá, vá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vem, deu certo. Para mais, deu certo. Agora, agora você pega por uma cara distraçada, é como se o acontecido não houver acontecido, certo? Certo. Depois você pergunta conforme a combinação. Deixe, deixe que eu estou ciente. Então se vamos. Sacarula. Oi, pois me senta preparada, modo de casamento. Prontica, prontica. Sabe, minha Tomás, o meu pai, o Nhototó, Tá sabendo qual que é? Tô sabendo. Tô sabendo. Tom, se o meu pai possui um boi, você sabia? É? É, é. E no dia do casório, dessa filha de meu pai, ele vai mandar matar o boi, modo de dar carne para o meu marido comer. Puxa, né? Pois é. Tarde. 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 Era até difícil de acreditar. Pois não andava eu percurando uma mulher, modo de cuidar de mim, e a carne do boi, modo de comer? E ali estava as duas coisas juntas numa só, por lindo nome, Sacarula. Só, �. Tarde. 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 Tchau. 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 O sol já vem despontando, abre a porta no salão, não é que eu tenha pressa, quem deixa a sua função, eu sou um rapaz sorteio, pra trás não deixo pensão, é dispensar os casados, pra cuidar da obrigação. Tchau. 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 Tchau.